Oi, tudo bem? Acompanhe nesse vídeo uma receita super prática e deliciosa de arroz de frigideira com frango desfiado. Se gostar, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Então, para fazer essa receita, você vai precisar de 2 xícaras de chá de arroz cozido, 1 xícara de chá de frango cozido, desfiado e temperado, 1 xícara de milho verde em conserva, 50 gramas de presunto cortado em cubinhos e 100 gramas de queijo mussarela cortado em cubinhos também. Modo de preparo, coloque todos os ingredientes na frigideira, leve ao fogo e mexa um pouco para o queijo não grudar no fundo. Desligue o fogo quando o queijo derreter. Está pronto, agora é só servir. Até mais!